E? Ai gente, perguntei. Ai gente, perguntei. Ai gente, perguntei. Ai gente, perguntei. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Segurou? Ai gente, se eu encostar nele, eu ficar 3 minutos e eu saio grávida. Ai gente, eu to adorando ele. Ai, eu acho que eu achei. Eu acho que eu achei. It's my love. It's my love. It's my love. Ai gente. Olha lá, ele morreu. Ele gosta de babado, né? Vai lá, seu menino. Ai Brasil, no final vai conhecer a mulher feijoada. Rápido, linguiça. Muda pra lá, pra bonitinho. Pro novo a gente tem que mudar. Vai pra frente. Fica de costas. Quando você pira, o povo grita, tá? Pra dar um efeito. Faixa a 5. Deixa eu ver qual que é a 5. Quando você encerra, é muito demais. Ai, que engraçado. Tudo isso pra uns 10 reais, gente. Vai, do tipo. Vai, caralho. Deixa eu ver se é. Meu, Eric. Se solta. Se solta. Se solta. Se solta. Se solta. Se solta. Segurou. Não é. Essa música não era finge ainda. Deixa eu ver. Muda pra eles. Ai que faixa. Escolhe de 1 a 21. Puta que parede. É de 1 a 21. É de 1 a 21. É de 1 a 21. O que soltar, ele faz. Vai lá. Aê! 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 Pai! Aê! 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 Eu sou foda com a foda.